Olá amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez e estamos aqui na nossa série de vídeos Eurotruc carga pesada a gente vai começar agora a viagem com mais um vídeo, montei um manzinho, dá para chegar aí o outro man Vamos ver. Mano, será isso? A distância não é tão longa, 248 é uma das cargas mais pesadas eu acho ela tem um problema, podemos partir ela tem um problema ... ... ... ... ... Amém. 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 Aí é caro. Amém. Amém. É sério? Aff, Maria. Mas tá certo. É real. Parabéns pro jogo. Viri a direita. Viri a direita. Viri a direita. Viri a direita. Não veis que a direita. Então, vamos lá. Fundo. Fundo. Viu? Tchau. Tchau. O que é isso? O que é o drama? 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 E o drama? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.